Rafael Esgriles, NG97 Antônio, primeiro eu queria que você falasse do jogo desse empate diante de um time bem organizado que é o Atlético Mineiro apesar de ter um trabalho muito novo com o Gabriel Melito é um time exposto antes ao título brasileiro eu queria que você falasse desse 0x0 também da arbitragem que não dá pra furtar falar de arbitragem mas onde o seu time que ficou por 45 minutos não conseguiu encaixar um a mais, não conseguiu encaixar uma vitória no jogo de hoje mas boa noite a todos acho que é uma nova temporada início do campeonato brasileiro um campeonato que nós sabemos que é muito campeão não há adversários fáceis os resultados para o mundo calhona no primeiro jogo em casa contra um dos candidatos ao título até para os investimentos feitos uma equipa que tem uma consistência de jogadores já há algum tempo que joga junto portanto, é uma equipa fácil o jogo que na primeira parte um pouco de entrada e não confio porque é muito bom uma equipa que encaixava muito portanto, a partir desse momento até acabámos por tirar a vantagem disso com a expulsão de um jogador portanto, sequer que eu vou já iniciar por aí até sequer com o faldo de arbitragem apesar de eu não sou muito apologista disso cada um faz o seu trabalho de uma maneira que sabe que sabe e que pode portanto é agora juiz portanto, eu já disse isto mais outra vez eu não gostaria de ter essa função acho que uma função difícil portanto, é o único que o mundo inteiro está de olhos nele portanto, é o único que não pode falhar portanto percebemos também que tem família portanto e com certeza que faz as coisas de forma honesta sem ninguém não há dúvida nenhuma portanto porque também quer continuar e é avaliado agora ele não pode querer na segunda parte compensar algo que ele fez e fez bem portanto não parece que na segunda parte ele estava a compensar uma coisa que ele tinha que errada mas que acertou e fez muito bem portanto a parte não é possível o jogo por uma parte fazer 60% a bola está parada e 40% a bola só no tempo o jogo portanto quando se vai em algumas reuniões e se pede principalmente para valorizar o espetáculo temos que temos que estar por algum lado portanto e nessa perspectiva repare há uma situação até gritante de que o Yuri está no chão o árbitro deixa durante algum tempo o jogo por seguir e nós recuperamos uma bola e o jogador do Atlético de Minas deliberadamente envia-se para o chão e rapidamente ele não pode ser não pode ser porque assim há uma de um estar gritando de critérios e depois causa o caos no campo quando o árbitro é o principal homem de girar a saúde do jogo portanto eu acho que ele até foi mal para os dois lados em alguns momentos portanto mas eu não não vou bater mais neles portanto ele foi o pior que pôde relativamente à situação em situação é evidente que nós podíamos ter feito um pouco mais mas nós não podemos apontar nada a uma equipa que há três dias atrás parecia era isto era aquilo e era com o outro portanto nós temos que arranjar aqui um ponto nós não jogamos sozinho e nós jogamos contra um adversário sobre o ponto de vista coletivo e principalmente individual de altíssima qualidade portanto há uma coisa que me chamou a atenção na minha equipa e que eu lhes perguntei e disse-lhes sempre e pedi-lhes sempre uma equipa extremamente organizada e equilibrada e competitiva e eles foram nunca se desequilibraram não é por pôr dez homens na frente que eu vou ter mais chances de golo aliás é o contrário vou acabar por desequilibrar a equipa e um sinal que a equipa cresce cada vez mais e perceber que quanto melhor defendermos mais conforto damos a quem ataca portanto e nessa perspectiva não do que mexer jogos sofremos um gol isso é um registro assinalável e quem conhece as minhas equipas que viveram uma análise característica que as minhas equipas são equipas que realmente são equipas de golas equilibradas mas todas é que elas não sofrem gol muitas vezes elas sofrem e que se sofreram é porque do que elas mas é evidente que acaba por ser na minha opinião até um resultado justo um jogo tremendamente difícil poderíamos ter ganho sim mas acabamos por tomar um ponto que era importante também de uma maratona tão grande que é um campeonato brasileiro obrigado de uma maratona de uma maratona